E onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh, de onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer Fala, galera! Domingão chegou e eu queria dizer que essa música eu gravei na semana passada Então clica aqui no izinho e vai lá assistir, tá bom? Obrigado por estar assistindo Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo E quem puder compartilhar pra dar aquela moral, ficaria muito feliz, tá bom? Um beijo e roda a vinheta! Sonhei com você E acordei com uma saudade boa O que eu vou fazer Se eu não consigo amar outra pessoa Deixa esse medo pra lá Melhor sorrir Lá fora o tempo voar Eu não devo nada a ninguém E não quero que não é meu O que eu posso te oferecer É a voz que Deus me deu Me deixa falar de amor De um jeito que só eu sei Eu só quero te ver feliz Só quero ficar com você Pra que fugir? Tentar me encontrar nas mãos de outra pessoa Por que desistir? E parar de enganar seu coração E parar de enganar seu coração à toa Deixa esse medo pra lá Melhor sorrir Lá fora o tempo voar Eu não devo nada a ninguém E não quero que não é meu O que eu posso te oferecer É a voz que Deus me deu Me deixa falar de amor De um jeito que só eu sei Só quero te fazer feliz Só quero ficar com você Só quero ficar com você Eu não devo nada a ninguém E não quero que não é meu O que eu posso te oferecer É a voz que Deus me deu Me deixa falar de amor De um jeito que só eu sei Só quero te fazer feliz Só quero ficar com você Só quero te fazer feliz Só quero ficar com você Eu não quero que não é meu Eu não quero que não é meu